Salve, salve galera, beleza? A Rauser aí trazendo mais um vídeo de Sekiro e bora pra mais um boss, aquele boss monstro. E vamos aí continuar matando agora a monja corrompida, mas só que é ela verdadeira, a gente matou anteriormente aquela que é só a fantasminha camarada, só o volto dela. E vou ensinar um macete pra vocês, pra vocês virem aqui e matá-la rapidinho, porque ela vem com 3 pontinhos de life, né? Então aí o bicho pega. Então beleza, a gente vai usar esse açúcar verdinho de gachim, beleza? E tem um açúcar esse vermelho, que é o mais vermelho também que a gente vai usar após, beleza? Então vamos aqui, ó. Ela apareceu, rodou, você já acerta ela. Já tirou um pontinho dela. Sobe na árvore de novo, ó. Ela vai aparecer bem no centro ali da ponte, ó. Você pula e pega ela de novo. Já foi aí 2. Beleza? Agora você usa o açúcar vermelho e o confete divino. Beleza? Ó, ela vai vir agora. Ela vai dar uma rodada aí, ó. Vou dar umas 5 vezes aqui. Eita, ainda pegou em mim ainda. Então beleza, ó. 2 ataques e bombinha, galera. 2 ataques e bombinha. E vai assim só acertando. Quando acabar as suas bombinhas, você vai usar esse pozinho ali, ó. Eu tenho ideia. Isso, ó. É um punhado de cinzas. 2 punhados de cinza e... Voilá! Já era monja corrompida, galera. Esse é o jeito mais fácil de matar ela. Beleza? Quem gostou do vídeo aí, compartilha. Se inscreve no canal. Dá aquele apoio monstro aí com joinha. E até o próximo vídeo. E valeu e falou, galera! E mais... Olha aqui. E agora... E aí E aí E aí E aí E aí